Eu e a minha família estamos tristes porque os clientes não aparecem e o trabalho fica parado. Ficamos em casa sem fazer nada. Mas a esperança não morre no rosto de Jafar. Enquanto desenvolve o seu trabalho, vai observando as medidas básicas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. Neste período de pandemia, é importante prevenirmos-nos usando máscaras e lavando as mãos no local de trabalho. É importante que os clientes usem máscaras e respeitem o distanciamento. Jafar aprendeu a serralharia na oficina de seu pai, Suatiko Moussa. Moussa conta como foram as aulas. Hoje, Jafar trabalha de forma independente. Mesmo que eu esteja sentado, ele faz qualquer coisa. Embora seja uma pessoa surda, faz coisas que se vê. Porque mesmo que me ausente, ao meu regresso, me é dito que Jafar já terminou isto e aquilo. Sabe fazer grades, sabe soldar, sabe fazer fogão a carvão. Suatiko Moussa também lamenta os efeitos da pandemia da Covid-19. Estes são tempos muito difíceis, porque não há trabalho. Os clientes não aparecem. Cada um se aranja da sua forma, mas sempre encontramos o que comer.